Grande repercussão em todo o estado, esse fato que aconteceu ontem A garota estava na garupa com o pai O nosso repórter que está bem informado, cinematográfico André Múmia Também me informou agora A situação foi a seguinte Estava na garupa com o pai, o cara fez uma conversão errada Bateu na moto, ela caiu no chão, ferida E ficou esperando o atendimento da SAMU Só que demorou uma hora, duas horas Eu acho que mais de duas horas no total Vamos aqui no telão, comandante Unes, que nós vamos acompanhar essas imagens agora Que causaram esta triste repercussão para o estado de Sergipe Coloca aí, vamos acompanhar Acidente aqui em Itabaiana, três horas da tarde E agora são seis horas da noite E até agora o SAMU não chegou Estou aqui com a mãe da jovem Que vai relatar um pouquinho como foi que aconteceu, amiga Três horas da tarde, ela estava com o pai passando por aqui Esse cidadão aí deu um retorno mal dado E a menina caiu da moto Está aí sentindo dor, desde três horas nem SAMU, nem ambulância, nem nada A menina, se tivesse para acontecer, se tivesse morrendo, já tinha morrido Uma coisa dessa aqui, olha É triste, é triste mesmo, viu Então desde três horas da tarde que a jovem teve esse acidente E até agora nem SAMU, nem corpo de bombeiro chegou Para levar a jovem para o hospital Então está aqui, desde três horas da tarde No chão, chovendo ainda mais E até agora nem corpo de bombeiro, nem SAMU Estou aqui em frente a SAMU, aqui em Itabaiana Onde se encontra uma ambulância Dentro aqui da garagem do SAMU E informações é que essa ambulância só pode sair com o médico E o médico está aqui também Mas só disse que vai para outra ocorrência Que foi antes dessa Só que para ser antes dessa O acidente tinha que ser antes de três horas da tarde Porque o acidente com a menina foi Mais ou menos três e meia da tarde A ambulância se encontra aqui E ela não pode ir atender a menina Que está há três horas no chão Na chuva Sentindo dor E com uma ambulância Aqui na sede do SAMU Aqui em Itabaiana Como vocês podem ver Aqui em Itabaiana E a ambulância Aqui dentro E tem ambulância E médico aqui Mas eles estão esperando Sair para atender uma ocorrência Agora está estranho E uma contradição Porque eles estão dizendo que Estão esperando para sair Para uma ocorrência Que foi antes desse acidente Só que esse acidente Foi três e meia da tarde Então essa ocorrência Que eles estão esperando para sair Tinha que ser antes De três horas da tarde E eles ainda não saíram E se encontra aqui A ambulância Olha eu vejo o absurdo Do absurdo Do absurdo E do absurdo Nós perdemos Qualquer referência Comandante Unes Diante de imagens Como essa aí SAMU Tem um diretor técnico No seu estado Tem uma pessoa responsável Dentro do estado de Sergipe E uma pessoa responsável Dentro da unidade Lá na cidade Nas cidades Nos municípios Há necessidade De uma explicação Eu quero agradecer Ao Jackson A turma da ITNET Que disponibilizou Essas imagens Para a nossa TV Atalaia Para o departamento De jornalismo Mas diante Coloca as imagens lá Camila A gente vai falar Que o coronel vai Diante dessas imagens Nós vamos ler a nota Daqui a pouco Da SAMU Vamos ler já já Essa nota Eu não consigo Encontrar um argumento Eu não consigo Encontrar um fato Técnico Que venha Atender Não a mim Que eu não represento nada Eu não sou nada Eu sou o menor de todos Não a mim Mas uma mãe Que está com a sua filha Acidentada No meio da rua Segurando um guarda-chuva Aí eu vou usar a palavra Que eu sempre uso Que é dar graças a Deus Por tudo A mãe disse aí Ela não estava Num estado grave De perder a sua vida De ir a óbito De morrer Porque se fosse Teria morrido Teria morrido Eu não sei O que é que eles vão dizer Eu não li essa nota ainda Eu quero ouvir O comandante Unis Por favor Comandante É Cláudio Infelizmente O fato é muito grave Nós não podemos Em hipótese alguma Independentemente Das condições Da pessoa Que sofreu um acidente Aguardar durante Duas horas e meia Três horas Para um socorro Isso é muito mais grave Do que a gente Possa imaginar Sabemos sim Das dificuldades Que possam existir Em qualquer atendimento Do serviço público Mas é a obrigação Dos gestores Em melhorar Esse atendimento Se por algum motivo Se por falta de viatura Se por falta de médico De equipe técnica Para o atendimento Não fora realizado Precisa-se mais do que nunca Se corrigir esses problemas A população de Itabaiana Merece Como qualquer outro município Merece respeito Do serviço público Em geral Seja para esses atendimentos Ou outros atendimentos Então cabe sim A toda gestão Do SAMU Uma apuração administrativa Grave Desses fatos Entender o que realmente Aconteceu Porque além do acidente Por si só Você vê que nós estamos Numa situação de chuva Então você imagine O desespero Dessa mãe O desespero Da paciente Na rua Aguardando um atendimento E nós sabemos Que as orientações Que são repassadas Para toda a população É que após sofrer um acidente Que a pessoa fica imóvel No local Pelas consequências Que podem gerar No transporte De uma vítima Então isso já faz parte De uma estatística Então se esse detalhe Ele precisa ser corrigido Precisa ser corrigido Com muita urgência Cláudio Porque as pessoas Não devem Mexer Essa recomendação Daqueles que são técnicos Na área de saúde Ninguém merece Passar por isso Comandante Ninguém merece O cidadão Que paga seus impostos Eu digo aqui Parece que eles Não conseguem entender Ou esse programa Não tem audiência nenhuma Eu não sei Meu irmão Porque quem sustenta Governo Quem sustenta Prefeitura É o povo Rapaz É esta senhora Que está aí Com a sua filha No meio da rua Segurando um guarda-chuva É ela que sustenta A prefeitura Que sustenta O governo estadual Que sustenta O governo federal Somos nós Eu quero Eu tenho vontade De usar palavras De baixo calão Desculpe coronel Porque eu fico Completamente revoltado Eu sinto a dor Que o povo sente Porque eu sou povo